Aqui é a Fiat Amazonas Moca, no Zirigdu, no Balacubaco, você coloca uma Toro Zero na sua garagem. Aproveite porque tem a pronta entrega, várias versões. Fiat Toro, últimas unidades, R$ 19,20 com até 23% de desconto para você que tem CNPJ. Aproveite a pronta entrega. Vamos falar de sedã Grand Siena? O Grand Siena 1.0 2019-20, a partir de R$ 42.990. Pronta entrega. Tem a Argo 1.0 Drive com multimídia 2020, a partir de R$ 47.990, com o seu usado na troca. Estou falando, Carnaval aproveita, vem aqui para a Fiat Amazonas Moca, toda a linha Fit com o melhor preço do Brasil para você conferir aqui no showroom. Fiat Amazonas Moca, Avenida Alcântara Machado 2132, aqui na Rádio Auleste, 27996000, 27996000. E o que você imaginar agora no Carnaval de ofertas especiais e vão valorizar o seu carro usado, aproveite. Vem para a Fiat Amazonas Moca, no melhor do Carnaval, comprar um Fiat Zero.